Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de resgate, o menino resgatudo, mais conhecido como Rambo dos Bombeiros, Microsoft, tô brincando gente. Rapaziada, já deixa teu like, te inscreve no canal que a gente tá indo resgatar um cara aqui e eu não sei o que aconteceu com ele não, tá ligado? O Ramos tá de meu GPS humano hoje porque eu não conheço esse mapa, tá ligado? É o bom que ele fica aqui na minha frente aqui pra eu ficar entendendo mais ou menos onde eu tenho que ir mais rápido, tá ligado? E vamos atrás de um camarada aqui, tadinho, que eu acho que ele se ferrou ali nos 30, mano. Vamos lá, o que você acha que aconteceu, Ramos? Acidente grave, você acha que foi só uma pane seca? Rapaz, como aqui tem uma reta com um acompanhamento, não, acho que ele catopou. Você acha que ele catopou? Olha lá, falei, catopou. Ih, rapaz, já começamos como? Já catamos um catopado. Catopou. E vamos embora, já vou colocar um bagulho aqui atrás dele? Não precisa não, né? É bom, né? Pra não vir um cara mais doido que nós tudo aqui. Passar o rodo aí. Já coloquei aqui. Pá. Relaxa, rapaziada. Vai dar tudo certo. Será que eu coloquei a 20 mais alguma coisa? Eu não lembro. Legal, hein? Menino resgatudo. Eu tô menino resgatudo. Mano, já deixa teu like se você que tá gostando aí. Ele tá descapotando. 27%, 28%. Primeiro capote do dia. Tá ligado? Já botei. Foi um guarde-rei. Tá vendo ali? Senão o cara ia entrar pra dentro de mim ali no guarde-rei. Ah, isso aí. Só na vida do Samu. Só na vida do Samu, ganhando 50 mil por hora. Tá maluco? Respeita o moço. Aí vocês falam, por que eu tô menino 54 ali? Me esquenta a cabeça não, que tem quase um milhão lá na conta, tá? É, por que, Maicon? Vendi o TT, né, velho? E tal, né, tô sabendo. Ainda tem uma participação ainda num golfe aí, que eu tô pra sacar o dinheiro com a Jota meu lá, sabe? Só que não me deu não, porque todo é veneno. Aí ele falou assim, não, vou te dar nada não, tá ligado? Os meninos falam que eu configurei o F7 como um VT-C. 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 Ah, bicho doido! Sabe dirigir não, é? Pilantra. Tá vendo que eu tô atendendo o ser humano aqui, não? Quase entrou pra dentro da minha barricata que eu fiz aqui. O bom é que se ele bater aqui, vai longe. Com certeza. Ele tá ferrado, tá ligado? Vamo lá. Aí, já arrumou? Mais alguma coisa? Então, bom dia. É, pronto. É isso aí mesmo. Acontece na melhor família. Então, bom dia. Tá bom, obrigado. Você também. Ah, valeu. Eu não sei qual que é a bide que eu coloquei, meu irmão. Deixa eu vazar daqui que eu fiz feio. Bora, Ramos. Passear, Ramos. Bora. Bora passear. Bora passear. Daqui a pouco nós... Daqui a pouco vem um... Aí, ó. Quase que eu... Quase que eu... Ainda bem que eu tava aqui perto. Ainda bem que eu desgovernado. Ô, manos. O meu primeiro serviço foi o serviço de reboque, mano. E vocês não viram porque eu não estava gravando. Como é que pode? Eita, morreu. É só pra ele aprender a não fazer mais com a outra mão. Na minha frente. Olha lá, olha lá, olha lá. O outro lá. Tem que chamar a polícia, viu? Cadê a polícia desse serviço? Aí, ó. Aí, ó. Tem gente aí precisando de ajuda. Pode ir aqui ou vocês vão? Eu vou nessa, eu vou nessa. Bora. Tá perto da gente. Tá perto da gente. Vamos embora. Bora, Ramos. Espera aí. Bora, Ramos. Bora, Ramos. Bora. Galera, essa carroça preta atua aí. Bora. Que uma ambulância aqui é pau denta, rapaz. Poucas ideias. Olha ele aqui, ó. E a parada na raia dele, hein, rapaz. E o segmento é teu. Ih, deve ter acontecido alguma coisa contigo, hein, meu amigo. Pera aí, que é 1.0 aqui. Acho que ele pode solicitar a reboque, hein. Cuidado com a sua barreira quando você coloca, viu? Esse serviço completo. Esse serviço completo. Por que a barreira? Coloca a barreira ainda não. Porque se ele pedir reboque e a barreira tua estiver ativada ali, pode ser que dê um bug e ele saia voando. Demorou, demorou. Ó, ele tá pedindo aí, ó. O Rajik Zuki aí tá precisando do resgate. A Bidala já tá resolvendo. Isso aí, Bidala. Agora tá sendo um árabe contra o... Ir atrás de ajuda contra um chinês. Aí sim. Ou é japonês. Até agora eu fiquei sem entender, tá ligado? Alguém sabe quando tem live de estilo BR? Irmão, nós teve live hoje de manhã. Ó. Aí, ó o cara aí doidão aí, batendo em mim. Tá buzinando por quê, meu filho? Ele vai sair daí na marra. Ele tá buzinando por quê? Ele gosta da buzina? A buzina pra ele é algo... Nossa senhora, o Ramos tá... O Ramos tá passando um rato nele. É porque dá sorte que eu não tenho a permissão de chutar ele. Senão, já é de ralo. Já é de ralo? É. Vamos lá. Vai, meu filho. Pra quem não sabe, gente, o Ramos é meu guarda-costas. Vocês já viram aquele negócio do YouTube Origins que o Iderson tem o 0-1 lá? Pois é, o Ramos é quase meu 0-1 aqui, né, Ramos? Exatamente. Olha lá, o outro parado no meio da rua, atrapalhando o trânsito, ó. É, não. É isso aí, é isso aí. Cadê o tio SKC? Hashtag tio SKC! Cadê você, tio? Titi Trabulo também servia, Titi Trabulo. É, Titi Trabulo também servia. Aí, mais alguma coisa, meu amigo? Eita, resgate. Um dia eu acerta a Bindi. Não tem a cabeça, não. Valeu. Então, bom dia lá. Olha lá, o Abdalo e o Hazuki lá, estão se comunicando. Véi, pera aí. Eu não coloquei... Ah, agora eu sei onde é que é o mais alguma coisa. Agora eu sei onde é que é o mais alguma coisa. É o F4, velho. F4. Cadê o meu guarda-costas? Tô indo, tô junto. Vem, vem pra... Mas eu quero que você guarda a frente aqui. Eu não sei, velho. É, além de eu ser guarda-costas, é GPS humano ao mesmo tempo. Porque esse mapa aqui é novo pra mim, mano. Dá nada não, dá nada não. É, vambora. Se a gente amarra as gadas, você já me fala. Demorou, deixa comigo. Enquanto não aparece ninguém, você quer pegar uns correios, alguma coisa, foi fazendo. Oi, velho. Pode, pode pegar. Bora pegar um correio, né? Que aí... E eu voltei pra... Mano, eu andei com tanto carro top, né, mano? Mandei com tanta coisa maravilhosa, com tanto carro amizade e tudo. Aí do nada, mano, do nada eu volto pra um F1, entendeu? Tô cansado dessa vida. Eu vou ter que deixar aí pra vocês pedirem nos comentários qual é que a gente vai julgar, né, mano? Qual que a gente vai julgar. Lembrando você que toda vez que eu estiver estreando um vídeo, Eu estou com live aberta, tá? Só avisando mesmo. Eu tô com o nariz estupido. Não sei por que não. Acho que é a... Ô, Vidala aí, ó. Ô, Vidala. Vidala vem de gente boa, gostei dele. Nome árabe aí, ó. Curado como um indiano. Ai, velho. Ramos é da onde? Ramos é espanhol, é? É espanhol, né? O Ramos é... Sou, sou espanhol. É. O Ramos é... Não, eu tô falando a naturalidade de Ramos. O nome Ramos é espanhol. Ah, sim. Não, não. Bom, meu avô era português e... Minha avô é italiana, cara. É, mas é por aí. Por aí, então. É, você tem um nome... É, você tem um nome, né? Então, tá bom. Mas o Ramos veio do meu avô. E o meu nome? Você acha que é naturalizado o quê? Microsoft? Não. Meu nome mesmo. É... É. A galera te conhece como Microsoft? Microsoft. É puríssimo. É o puro americano, fi. É o americano purinho. Esse nome. Michael. 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 Michael, né? Aqui todo mundo fala Michael. É porque aqui a galera é pobre, tá? Mas Michael. Ô, velho, eu odeio que me chame de Michael, velho. Juro pra tu. E por que que eu tô falando isso aqui em live, mano? Meu Deus do céu. O SKC... É engraçado que... Ele, quando ele tá querendo fazer eu perder a paciência, ele manda assim no meu WhatsApp. Ô, Michael. Michael. Tá ligado? Ele faz desse jeito, velho. Ó, o co de rola. Aí, ali você vai pegar os correios, ó. Aí, ó. Aí, aqui? É. Ah lá, ah lá. Ah, live. Ah, live. Todo mundo subiu no Michael. Ah, mano, esse vídeo não valeu nada. Aí, Daniel. Pra que que foi falar? Não, detalhe, cada um vídeo sendo gravado pro YouTube. Eu tô fodido agora, tá ligado? É engraçado que o Michael Jackson ninguém chamava assim, né? É, todo mundo chamava Michael, tá ligado? O Michael. O Michael. Michael, tá ligado? Aí, daqui a pouco... É... Prefeitura, bora pra prefeitura. Daqui a pouco, Ramos. Daqui a pouco eu vou estar num semáforo, assim, sentado num sinaleiro, assim, esperando o sinal vermelho abrir. Aí, vai ter um filho da puta que vai descer o ouvido e vai gritar assim. Vamos já! Tá ligado. Eu não duvido nada. Hã? Não duvido nada. Não, já acontece isso com careca. Ó o outro, tá achando que ele tá na Disney. Ah, oi, oi. Vambora, então. Vamos ver se isso é isso tudo mesmo. Vou passar por cima, né? Vou passar por cima desse troço. Eita, mas... Eita, mas... Eita. Ô, rapaz, você tá de resgate pra isso não, bicho. Nossa, mano, mas não foi pra querer, não. Foi um totózinho sem querer. Você tá bem? Pergunta se você tá bem. Tá bem? Parece que tá. Já vou... Eu tô com tudo bem. Eu vou encostar lá no... No 3, tá só com... E aí, Michel? Olha lá. Olha que filho da putagem. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Já tá rolando até no LFS, mano. Não foi na maldade, tá ligado? Não foi na maldade, não. Mano, vocês não valem nada, mano. Resgate assassino. Eu vou colocar lá. Vai ser o título desse vídeo. É a história do resgate assassino. Michel. Resgate assassino. O início. O início. Michel, sorte. Mas o que eu fui falar isso em live, mano? Ô, véi. Tem... Tem... Ai, você foi chutado, Ramos. É porque sem querer Fiquei apertando o botão do volante aqui, aí... Ó. Eu como de fora. Eu tenho quase 4 anos de canal Nunca tinha soltado isso, velho. Pra que que eu fui falar? É porque o LFS Pro Atrai as verdades atonas que... Ah, meu Deus do céu, velho. Fala logo. Careca eu até gosto, mano. Me chamando de careca, eu até gosto. Careca. Ah, mas matei. Porra do pedestre. Uau. Que véi. Careca é o seu diferencial no YouTube, né? É, velho. Caramba, o pedestre vai pra um lado e fala Ah, não, não tô afim de ir lá, não. E volta. Fala, escrevou um tal de O Resentador de Contas. É. O Resentador de Contas, Tio SKC? Não, esse é o nosso Tio Trabolo, né? Ah, Tio Trabolo. Ah, Tio Trabolo. Ah, Tio Trabolo. Vou mostrar pra ele uns buzinador aqui. Cadê? Uns buzinador. Aqui, ó. Eu pego o nome. Mostrar pra ele. Botar pra ele uns buzinador, gente fina aqui, tá ligado? Hashtag chuchu. Ah lá, chuchu. Chuchu é outra coisa que eu não gosto, velho. Chuchu é sacanagem. Chuchu vocês pegaram com a minha esposa. E sem querer na live, rame. Você tava, né? Aí não. Isso aí não brinca, não. Não, pô. Ah lá, mano. O cara mandou... Deixou eu tomar multa, velho. Ah, nem, mano. Ah, nem. Ah, e o cara simplesmente não passou no amarelo, mano. E deixou eu tomar multa, velho. Oh, triste o bagulho dele. Fui na prefeitura aqui. Minha primeira entrega nem foi feita ainda. Tanto nós conversando fiados. Ah, não tem problema não. Correios não tem tempo. Ninguém mais te chamou, não? Não chamou? Não, o povo hoje tá querendo morrer, mas não. Ô, gente, morre aí. Aqui. Ô, gente, morre aí, tá ligado? Vão dar serviço pra nós aí, caralho. Porra. Obrigado. Caralho. Os caras querendo cozinhar pra mim agora. Quem aqui é rico? Eu sou rico no sangue do Jesus e no Espírito Santo. Amém. Ô, velho. Esse, esse, esse pedestre aqui, ele é muito indeciso. Ele vai pra um lado, aí ele fala, não tô afim de ficar aqui não. Vai pro outro. Já viu, Ramos? Ele é assim. Ele é muito. Vai pro Detran. Detran, show. Olha o buzinador aí, ó. O cara gosta de buzinar. Esses meninos que gosta de buzinar, amor meu, meu Deus do céu. Olha o pedestre aí, indeciso. Olha lá, o pedestre indeciso, olha lá. Olha lá. Indeciso, rapaz. Ele não sabe pra onde é que ele vai, irmão. Ele, ele fala assim, ah não, eu vou ficar aqui. Olha lá, aí daqui a pouco ele volta de novo, olha lá. Ah não, quem manda aqui é eu. Ah, tá fazendo uma coisa? Não, é tipo assim. Vou ali na padaria. Ah, rapaz, esqueci a chave. Esqueci a chave. Ah não, peraí, peraí. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Aí, deu lá. Aí que volta de novo, eu falei, esqueci o telefone. Ah não, tá no meu bordo de baixo. Aí ele volta de novo. Tá bem assim mesmo. Agora o meu GPS humano voltou. Vai tomar a benga lá, ó. Ó, vim pra ver. Tomar a benga, ó. Joguei de lado, ó. Onde é que você vai? É, bora? Jogou do lado pra passar, ué? Tá bom, pessoal. Então vambora. Aí não vale, aí não vale, não. Não vale. Fala, bota um carro na minha mão desse. É, ué. Bota um desse aí na minha mão pra você ver o que eu arrumo. Bora. Pilotão, menino. Olha lá os meninos que falam, esqueci a máscara e volta, tá ligado? É, isso aí é verdade. É. Vê isso mesmo, tá ligado? Ó, vai tomar a pau, ó. Vai tomar a pau do F, ó. Ó, é. Ó, é. Ó, fechou, hein? Usou a charlatanice. Usou. Eu sou daquela galera que não aceita perder. Aí ia tomar a pau de o F. Vou virar direito aqui. Vocês perceberam, galera, que a gente tirou todos os mods do jogo, mas colocamos os interiores bonitos? Você não percebeu? Deixa o seu like se agora você percebeu, tá? Se você está na The Live e não está assistindo o vídeo, então compartilha pra um amigo seu, tá? Qual tamanho de se quebrar a mão? Isso é um morro do satanás, do Tietê, tá? Vai? Certeza, que aqui que começa o Tietê, ó. Ué? Bora. Não tô sentindo cheiro, tá tudo tupido essa porra. Nossa, também tá meio mal, hein? É o dente? Ah, mano. Ô, velho, eu tô de cama já tem uns três dias. Relaxa. Aí, ó. O DETRAN é isso. É aqui? Esses povos, os guardinhas aqui? Olha aí, Zé. Aí, agora é Bank of American. Bank of American. Será que eu falei em inglês? Ah, vamos aí. Nossa senhora, que Samu, experiente, viu? Eu ia falar inexperiente, mas é experiente, né? Até que tá tranquilo, né? A galera tá de boa aí. Tá de boa, não tá se matando hoje, tá ligado? Eita, porra. Aí, bora. Obrigado por tirar o cone pra mim, viu? Zero, um. Ah, pode deixar. Olha o top speed do F1, olha o top speed do F1, ó. Ó, até a esquerda, hein? Rapaz, eu tô um cara acelereiro demais, viu? Meu Deus do céu. Cadê o Fido Azul, hein? Que tá buzinando, enchendo o saco. Eita, isso aí, Zero. Ah, isso aí já foi. Já foi? Já foi, já foi, já. Tem piedade? Seu pior pesadelo já deu conta dele, já? Já. Ah, então tá bom. Ó, rapaziada. Ramos, tem um segundinho, cara? Agora, no momento, não. Ah, tá, não. Aqui eu encontrei um bugzinho aqui, ia te passar. Olha lá, o resultador de conta já falou lá, ó, Mike. O que que falou? Ah, é? Cadê? O que que falou? Não vi, não. Olha lá. Pro Ramos, daquele jeito. Aí, ó. Eu falo uma coisa pra vocês. Eu só acho que o próximo nome que tem que entrar aí se chama jeitinho. Jeitinho. Entendeu? Trabula, Ramos. Próximo nome aí tem que botar assim, um jeitinho. O cara falar assim, não, a gente vai dar um jeitinho. Vamos? Pera aí, vamos dar noção de um jeitinho. Foi desse lado aí ou é do outro lado? É desse lado aqui não, viu, Berga? É do de cá, é do de cá, perdão. Legal! 1x0, tio Ramos. 1x0. O tio Ramos hoje tá complicado aí. Cassino, vamos embora. Cassino. Cassino. Cassino, cassino também fácil. Fazendo correr e trabalhando de resgate. É mole pra mim, né? Vendo o resetador de conta passando o Seirol. Daqui a pouco logo o jeitinho. É. Tô naquela controlada padrão. Padrão. Essa aí é a controlada. Ai, 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 ai. Caralho, é borracha, mano. E eu, é que borracha, mano. Daí eu dei noção um totó pra ver de coleta, tá ligado? Pra ver se desenganchava dali. Pra ver se desenganchava, é. Caramba, esse lugar aqui não foi feito pra ficar bebo, não. Passa bebo aqui de noite pra você ver. Tu vai... Ó, se bebê não dirija, viu, gente? Nem no jogo, tá? Eita, porra. Tá estourando o volante aqui. Tem só um batido. Rapaz, ali o cara bêbado ali, ele faz de tudo mesmo. Mas só não passa ali. Você tá maduro? O policial vai logar de manhã, ele vai estar ali na vertical. Você não tá entendendo. Incapaz de sair, tá ligado? Ele vai estar ali na vertical. É só uma questão de entretenimento automotivo. Bora upar a hashtag tag michuchu. E michuchu, rapaz. Michuchu o meu ovo. Michuchu. Olha os caras. Opa, vambora, abril. Não, eu achei que você não ia sair hoje, não. Aqui em BH é de jeito, tá ligado, né? Aqui em BH, a luz do pedestre já tá piscando vermelho. O cara já tá buzinando pra você sair na frente. Bibi, bibi, sai da frente, tá ligado? É desse jeito. A luz do pedestre tá piscando vermelha, falando que vai parar os pedestres. O povo aqui já tá buzinando. Já quer sair voado, né? Já quer ir embora, tá ligado? É poucas ideias, filho. Aí o cassineiro aqui é direito, ó. É, o cassine não aceitou mesmo a minha entrega, não. Falou que tá vencido. Tá vencido. Pera aí. Aí. Mandou ir lá pro Santander agora. Vamos lá, vamos lá. Santander. Santander. Vamos lá. Ô, velho, o Santander deve estar ganhando um dinheiro, né? Porque vocês aqui colocaram Santander na cara dura. E tudo. Vou ter botado um banco fictício aí, ó. Ó, ó, opa. Chegou chamada, chegou chamada. Ó, achei que ia ter uma chamada não. Vamos lá, pra onde é que é? Você tá vendo aí? Bora, Rampo. Cadê? Bora, tamo chegando. Tamo chegando, meu filho. Morre não. Morre não. Segura as botas aí. Segura as botas. Mas o fiozinho louco tá vindo. Tá crescendo no espelho. Ó, a esquerdinha aqui, ó. Rapaz, eu acho que ele tá pro lado de fora aqui da pista, ó. Tá ele capotado lá. Bota na câmera de fora, tu vai ver ele, ó. Cola bem. Capotado na pista? Ô, louco! Aí, consegui. Consegui atender o meu de antes. Ah, mano! Ah, cara. Os caras colando, velho. Aí. Agora eu vou mandar ele longe, pra ele largar de ser trouxa. Meu Deus. Boa, tá bom. Filha de uma zunha. Tá vendo que eu tô aqui, não? Hã? Vamos ver se eu dou uma segurada aqui. Uai, mano. Que que deu aqui? Pede pra ele chamar de novo. Tá ligado. Ele chamou de novo. Ele chamou de novo. Ele chamou de novo. Tá ligado. Chamou de novo? Não, mas ele tá andando, pô. Uai. Você conseguiu, a gente... Vê esse nó de trás aqui que tá chamando, Mike, ó. Anda pra frente um pouquinho pra subir a barreira. Depois dá ré. Isso, agora vem desse aqui de trás. Vê esse desse aqui. Quem que tá chamando? Qual o username? É esse aqui mesmo. Esse fico satanás. Foi esse aqui que eu dei nele um totó. Eu bati e eu que tô consertando. Vai, meu filho. É, resgate bom é assim mesmo. É, uai. Não, mas foi culpa dele. Eu tava ali resgatando o cara. Ele pôs em mim. Ele viajou. Ele viajou. Ele viajou. É, uai. E a galera que joga já sabe mais ou menos ali, cara. Que se o resgate tá atendendo ali, você não tem que tá no meio em cima ali. Não é, uai. Deu de mim uma porrada. Eu falei, eu vou dar outra. Só que eu dei com o guardi-rei, né? Maico, meu carro virou uma lata. É isso mesmo. É a minha vida, né, meu filho? Pra você ver como é que nós somos do mal. Mexe com nós pra tu ver. Vamos esperar aqui. Acabar de fazer o serviço completo desse cidadão. Deu de uma zoom. O cara fora da pista ficou bem, será? Foi, você chegou a conseguir ajudar ele. Ele pegou e meteu o pé. Não quis mais nada. Oh, que sacanagem. Tem que ver se tu consegue gravar as teclas pra tu já jogar as 20 certinho. É. No começo é difícil mesmo, mas depois grava. Vou entrar no off depois aqui, vou ficar treinando. Igual, eu gravei que você botou. No F1, você botou pra ligar a sirene. F2 pode desligar. F3 pode desligar de caminho. F4 mais alguma coisa. É, F5 eu já não lembro. Eu também. Não lembro se foi resgate culpado. Caramba, esse serviço aqui tá demorando. Agora, mais alguma coisa? Não, se ele não for pra ir embora, pode vir. É um bom dia. Galera, continua, hein. Não esquece de deixar o like. 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 Obrigado.